E os acadêmicos dos cursos da área de comunicação social e do curso de moda mostraram marcas e ideias desenvolvidas em sala de aula no evento Brand Fashion que aconteceu ontem na Universidade de Ferrado. Os projetos marcados pela criatividade na criação da comunicação foram expostos na rua coberta do Campus 2 da Universidade. Já estamos na 12ª edição e é um trabalho que a gente vem sentindo no decorrer do semestre. Cada semestre a gente percebe modificações de percepção, a questão mesmo do conteúdo mesmo, do que a gente tenta buscar para fazer com que o aluno consiga interpretar o seu estilo, que não é uma coisa fácil, e ao mesmo tempo dele se sentir empreendedor de um negócio. A disciplina tem vários passos que a gente vai fazendo e postando, e aí hoje é o resultado de todos esses passos, trazendo desde missão, visão, valores, aí a gente traz brindes, traz o conceito da marca, e a minha marca é uma marca de bebê, eu desenvolvi vestuário e sapatinhos para bebê, e ele tem um viés sustentável, a minha marca. Eu busco nos brechós peças e eu desmonto elas e construo roupinhas de bebê com peças sustentáveis. Bom, na verdade foi uma disciplina que eu achei bem difícil por não ser na minha área, apesar de ter comunicação, a gente teve que desenvolver uma marca, então eu achei bem complicado essa parte, mas foi bem legal porque foi durante todo um semestre, não foi uma coisa assim de uma semana para outra. E é muito bacana de ver esse resultado, porque mesmo tendo sido difícil, quando a gente vê pronto assim, a gente fica muito orgulhoso do que a gente fez, então foi muito legal. Nenhum produto está à venda, porém os estudantes podem trocar contatos para que o negócio possa ser viabilizado em outro momento. Eu acabei criando uma marca partindo de uma ideia que a gente desenvolveu vestidos para noivas, né? Algumas amigas foram para casar e aí a gente montou essa ideia de criar os vestidos. Eu já tive contatos e a partir disso já pessoas foram me procurando para desenvolver outros vestidos.